Eu gostava de deixar uma mensagem que é não tentem poupar 10% ou 20% por vezes no vosso budget a comprar uma peça que parece inicialmente mais barata porque vai ser mais caro ao longo do tempo. Ou seja, nomeadamente vou falar da segurança, é claro que eu acho que é o mais importante, acho que é sempre super, e dentro da minha área do desporto automóvel, é fácil comprarmos por vezes uns pneus ou umas pastilhas travões que nos são aconselhadas por uma outra pessoa que tenha algum segundo interesse em poupar dinheiro e numa fase inicial parece-nos ser mais vantajosa, mas isso vai poder ter em causa a nossa própria vida e de quem viaja connosco que vivemos num carro. E isso vamos falar agora há milhares de peças. Eu acho que estamos aqui em Alemã e acho que mais tarde podemos mostrar também que é vídeos que os carros são feitos de milhares de peças. E é tão fácil que conseguimos poupar dinheiro em várias peças e reduzir o nosso budget, mas depois vai nos sair mais caro. Portanto, a minha mensagem é exatamente essa, de não tentem poupar 10% aqui ou 5% ali porque mais tarde vai ser muito mais caro.